Eu chego pesado, mandando uma improvisada Agora meu truta, cê vai notar no quanto eu sou cruel Demonstro como a rima é bem elaborada Te mato na intercalada, mudo o vulgo pra rebel Eu sou titular, estendo pasta no exame é de top É Batman, mas cê não me vence, nem que hobby Tá vendo? Então olha só, moleque eu vou pesado E te mostro que o crack é bem melhor Eu chego por aqui no free, decifrando o código Eu sou Robin, sou prodígio e você é filho pródigo Seu lixo, tá ligado? Cê é bem pesado Chego pesado, demonstrando pra você o que é rap e elaborado Você conhece a Bíblia? Então olha nesse instante Sou filho pródigo mesmo, pecador e errante Mas relaxa, porque a rima não é à toa Se você conhece, sabe sim, que o pai perdoa Cê quer falar de Bíblia? Eu simplifico Cê é tipo Davi, derruba gigante, mas não passa de um talarico É isso mesmo, cê quer falar de história Sabe a verdade, chego pesado Isso daqui é originalidade E você é igual Jacó, vacilão Não conquista nada sozinho e rouba a bênção dos irmãos Tá vendo? Cê não é cristão Qualquer coisa mais pesada eu já falei Que eu exploda sua mente O assunto é Bíblia em cima da batida Cê é tipo Moisés, faz a caminhada Mas não entra na terra prometida Cê é um lixo, cê não se suporta Você paga de monstro, mas morre na porra Eu não preciso entrar, mano, sem estresse Que eu conheço minha caminhada E só entra lá quem merece Tá ligado? Então moleque, entende? Você não é Abraão, mas mato você E todos descendentes Ô Leozinho, cê é bonitinho Pena que é chato E sem falar que no freestyle cê é muito fraco Você é branquinho do espírito opaco Então toma cuidado que eu te deixo aleijado Eu sou bonitinho, esse que é o trabalho Desculpa, eu sou sincero Você é feinha pra caralho Desculpa ser sincero Mas quando é batalha cê perde de 3 a 0 Ô Leozinho, esse pode ser seu proceder Eu sou feinha pra caralho Pega mais merda do que eu, caralho Cê quer falar de mina, mas você não deu trabalho Ô a referência da Lili e do Leozinho Você é sapatão, então chega no sapatinho Eu sou sapatão E chego no sapatinho O seu nome é igual seu pênis Diminutivo Senta ser pederasta Então demorou Cê fala do pênis, mas ontem cê não reclamou Eu não reclamei porque eu não te peguei E nessa cê me entende que cê é Tocorubu Cê vem até me oferecer Essa coisa aí pequena Eu falei, meu senhor, enfiar meu cu Tá na sua boca ou sua doente O beat pode até parar agora perante a gente Aqui cê me chama de feio amigo Mas ontem cê implorou Ô Leozinho, fica comigo Sou sapatão, eu já disse vou na lupa Nemo se eu pegasse homem pra pegar Você precisaria de uma lupa Se não entendeu, volta aí de novo Com cê é vacilinho e só vai tomar pipô Eu até te pegaria, mas não Porque eu sou o bicho Até porque eu não achei a minha dignidade no lixo Caralho Cê quer vir falar essas fitas Só que cê não parte de frente Até porque eu odeio concorrente Cê pode até tentar Só que eu chego desse jeito Hoje eu tô com a disposição De parar um tupão no peito Por isso que o rap não vai pra frente Na sua visão Rap não tão concorrente No rap só tem irmão Então eu te falo com eficiência Seu rap nunca vai pra frente Se pensar que é concorrência Concorrência, canalha Mas eu vim pra te bater Que eu saiba, isso é batalha Então fica tranquilo Arriba, revigora Aqui é batalha Que a união nós se encontra lá fora Então vai se encontrar lá fora Pode ir pra Aqui você tá pra bater Mas garanto que só vai tentar Então olha só nessa pegada Não preciso bater Porque de hoje sua cara tá orientada Cê pode até tentar me bater Mas cê não entende parceiro Que agora eu vou te explicar A porra não é só bater Na batalha parceiro É quem aguenta apanhar Não é apanhar Porque não tem contato físico Por isso agora que eu te quebro na pegada Eu vou te explicar Que agora com disciplina Os coro que eu te dou de orelhada Vai mais pesado que um quatro pina Só demorou realmente Não tem agressão Você não entende a fita Porque você é vacilão Não tem agressão Não usa a mão É sem stalker Então deixa a mão de lado Que eu te bato hoje com mais Como confode tanta contradição Nessa pegada Primeiro cê vai bater E depois é paz na improvisada Então eu te explico Pra conformar Se um bairro eu não te bato Com o cabo dele É que eu vou te enforcar O Mota foi pegar uma mina Aqui perante E essa rapaziada A plateia não entendeu nada Eles não entenderam nada Cê subiu em cima dela Com a sua teta Ela morreu asfixiada O Mota foi pegar uma mina Aqui cê vai falhar Aqui cê não me arruga Cê sobe em cima da novinha Ela fica aí Igual tapete Igual o seu madruga No episódio Agora cê não sobe no pódio Por isso que eu falo Aqui não é amor nem ódio Porque eu pego pela paz Ou pela guerra Certeza você pega uma novinha Só se ferra Porque sinceramente Agora eu explico pra você É um bagulho bem louco Que é difícil de entender Vou fácil Aqui eu sou versátil Por isso que eu vou chegar agora Você vai até assistir Um game portátil Sei lá Você é gordo Só entende disso Eu faço agora No compromisso É um bagulho louco Aqui cê se fudeu Já era Você perdeu É Agora eu mostro Porque cê é meu freguês Subi na mina E se ela gozar As duas vezes Sabe por quê? Nessa disciplina Uma é quando ela gozou Outra é quando eu saí de cima E tem euatically É isso aí! O Walter Gordo pegou uma mina gordinha aí esses dias A sua vez tá com a dela, aconteceu T-Big Bang e a teoria Sinceramente agora a sua avó tá maluca Porque ela te deu uma peruca T-Big Bang e logo a teoria Eu faço meu rap e causa mais do que a sinfonia Sabe por que? Então é na moral Se quis pegar a gordinha como bota, ela veio pra mim Isso se chama a seleção natural Outra história Pera, 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 pera É que sua teta é a maior cadela Por isso eu falo que você é o otário É que uns caras fazem espanhol lá na mina Só que como você é gorda ela queria experimentar ao contrário Por isso eu falo que você é o que fazer espanhol lá em você Tá ligado, mano, eu fiz o que vou chegar agora Tá ligado, tudo aqui você vai se fuder Fazendo uma rima agora eu quero que você se exploda Pegou uma mina, fez tudo e com ela não era espanhola Foi a Europa toda Então a rima é simclória Continua fazendo um pra igual o Johnny Continua só contando história Cala a boca tu doutor, por isso falou, então se ajoelhe Você falou que o Johnny conta história Só que essa rima é da Europa inteira, certeza que é dele Só você olhar no YouTube, por isso que eu falo agora Tu tá aqui, eu tenho um motivo Você tá usando a rima do Johnny Teno Até não é a mesma postura Fazendo a copilete dele ao vivo Fazendo a rima, então Faço agora que aguente Nem assisto batalha Mas você que mandou a rima Que ele mandou pra mim do tapete Fazendo a rima, então agora Faço agora que é bem, é no fim Faço a mina virar tapete Prazer, eu sou Aladdin E a maior satisfação tá aqui de novo Coleira de junte aí e de novo tô no jogo Essa aqui é a fita e eu não pago de moleque Você pode ser tudo, menos falar que é do rap Essa aqui é a fita, porque você não aguenta irmão Você quer bater de frente, mas não vai aguentar nessa sessão Você pode bater com a peita da ardidas Mas só que minha rima que é quente, minha rima são ardidas Essa aqui é a fita Mano, olha esse cara Espera até que você veja a fita Não, 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 não Meu vulgo incomoda, explica o porquê Eu tenho rap no nome, nome no rap cê não vai ter Cusão, é assim que eu vou chegar bem pesado Cê vê que agora eu vou te matar nesse improvisado É blusa da ardidas, vai dar um pinhão de bike Vou te bater tanto, cê sai com a boquinha da Nike Aê, essa é a parada meu parceiro Por que os moleque assim na batida é verdadeiro Tô permanecendo fazendo o meu freestyle Diferente de você hoje eu vim animar o baile Até porque aqui eu sou mestre da Babilônia Do rap sou MC, mestre de cerimônia Aprende o que é isso, na moral cê tá omisso Cê nunca entendeu que rap é compromisso Moita versus o leãozinho Eu sou MC, isso aqui é um leãozinho Eu não sei se é uma tigresa, mas sua rima tá ligado Ela não deu uma destreza Eu te mato com frieza, mostrando uma atitude Eu sou sujeito homem na rua Eu tô todo dia, cadê, cena, correria Tá lá no apartamento, escrevendo uma rima Achando que tem talento Não sou nenhuma, se eu parecer empresário Só de dentro do lixo e vai pra casa do caralho Quero mais que o leãozinho se foda Ela é a turminha da Mônica e sua ideia toda Não sou obrigado a gostar de você Porque cê tem fã da internet Quando vim pra rua mostra a atitude de homem, não de pivete Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Turma da Mônica não! Se liga que esse é o trabalho Eu tô mais pro cebolinha, você manda mal pra galalho Cê é fraco demais, ô seu otário Nada de pai, ô seu trouxa Eu sou meu próprio empresário Aê! Cê quer falar de apartamento? Se liga agora, você não vai fazer nada Que adianta você vir da favela se você envergonha a sua própria quebrada? Cê não sabe de nada nessa pegada, mano Se liga que você é mó ramela Não adianta você só pagar de quebrada se você só passa vergonha pra ela Cê é maldade, mano, você tá pedido agora Porque você é agora que se foda Fala que eu sou leuzinho, eu sou dono da sabana Se eu te puxar mão, eu sou dono da porra toda Cê é maldade, você tá fudido Podem até não gritar Isso que é um round, só com um punchline Se não quiser eu posso te ensinar Irmão, isso aqui é batalha junto com meus camarada O que ganha a ideia, não quem paga de quebrada Olha só, te quebra no verso Cê sabe que eu sou vagabundo Confessa, nem você entendeu como levou o segundo Ah é, eu te falo sem notícia Tanto assunto no enquadro, ele viu o Picasso do polícia Essa não é a verdade Fazer nome a rima, então agora continua Eu faço com a cultura Essa é sagacidade Que não é viatura Você me vê mais natura Nossa, na moral Tentou intercalada Pra essa bosta se estragar no final Olha só, que eu te falo Tenha dó Se olhar direito Tem 10 quilos de B.O. Já que é B.O. Este meme é o proceder Quebra o seu nariz Vai sangrar, vai precisar de um O.B. Não consegue, então agora Sem decência Eu matei o repel No boletim vermelho Essa é a ocorrência Vermelho é a ocorrência Isso é boraca Sou de escola pública É a face, é a nota Então, olha só que eu já te explico Verso Rick Deu pra ver que cê falou dessas fita E ficou na bota Fazendo a rima Fazendo a rima Num improvisado Num represento Eu sou professor do rap E cê é reprovado Faço a rima então Agora só para constar Aula de rima boa Eu sei que você foi cabular Sócrates Não, não é isso Sócrates já faz parte Picasso De autonomia Pra ele virou uma arte Aê Olha só essa hipocrisia E hoje na escola pública Cê é mais insignificante Que ela de filosofia É? Meu, então você não gosta de filosofia Faço minha rima Então agora Quem diria Que eu faço então a rima Tipo Sócrates E cê não é se escuta Se escuta Que eu sou Sócrates 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 De tanta rima e fruta Ele lembra Sócrates Primeiro O Picasso E agora Corabora É o Picasso E acabou O Caquis Cê põe boca na hora É, mas foi você Que foi vender antena Na improvisada Vendeu quatro pro cara E ainda pediu Logo uma montada Em explicação Com uma reveria Ele falou Mano, como é que cê tá? Ele falou Não como você Mas gostaria Aê Aê Veio naturalmente A minha também Então me ouço Porque eu sempre fui Que eu fui Não que você queira Que eu fosse Aê Eu comecei E hoje você Que termina apanhando Exatamente cê D'ou boy Porque eu queria Que cê fosse Em se bom Pera que cê Nunca foi Sem maldade Eu tenho compromisso Se eu tenho visualização Eu nunca me achei Por isso Eu não sou bom Demorou meu parceiro Eu nunca quis ser bom Só sempre quis ser verdadeiro E essa é a diferença Que você não vai entender É bom de qualidade De rima de RAP Vai se foder Vai se foder ser freguês Sem que isso é verdadeiro Mas foi mais falso Do que nota de 3 Sem maldade Tudo inteiro Eu ataco Ele sempre responde Que quer ser o verdadeiro Claro Na moral Eu proceder Porque é verdadeiro Esse cuzão Nunca vai ser E essa é a diferença Sem lorota É nota de 3 Porque o rap verdadeiro Poucos aqui nota Poucos aqui nota É blush Eu quero nota não Cê quer ser notado Pela sua crush Vai tomar no seu cu É muito mais do que isso Rima, disciplina, RAP Também compromisso Não é crush Porque aqui eu vou avante Eu perdi sua Na moral Não é crush Na moral E nem é por cash É porque eu peguei só crush E eu nem tinha cash Sem maldade, irmão Eu te bato hoje Não entendeu Por que eu te bato hoje Você não é crush Tá mais pra que de crush Porque tá de cu doce É cu doce Demorou até o fim Até porque o meu belém Tem ciência Deixa duro Igualzinho a amendoim Até porque Essa é a parada É amendoim Que tá lendo Você não entendeu É elaborada Pode crer Eu também Entendi Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada É Cê falou de estrela Na situação Mato hoje Sua estrela E também Toda sua constelação Nem consegue Vem pelo amor Eu não vou editar Minha rima E hoje Mano O tru Tá sempre Orbitar Pode matar Minha estrela Porque ela não é minha Eu tô junto Com o povo Você quer ser a estrelinha Você não dá de contra mim Você vai ficar sem opinião Fazendo a rima Sem cinismo Sei que vem falando Que é foda Tio diz Sem trelismo Fazendo a rima Então agora Que truca Não é carro Meu truta Mas agora Sua estrela Ofusca Meu joio Você tá Desjando o sossego Perante o leãozinho Agora Você vai ficar com medo Olha a minha cara E olha no meu olho MC Rui na minha frente Sempre vira pincolho Fazendo a rima É Fazendo a rima Então agora Chega o esmerilho Não tenho medo de você não Tenho medo de perder Uns trinta quilos Cala a boca Agora Perder trinta quilos Essa que é a pegada Pode perder trinta Minha rima é trinta tonelada Minha rima é trinta tonelada Minha rima é trinta tonelada Minha caminhada é na rua Sua é aonde? Na esteira? Minha rima é de seta E você não corre Porque não andou na bicicleta Sabe por que Meu rap é apocalíptico Já que a academia Você é só pino Meu rap é elíptico O invés é caralho Que rima é fraca Sem maldade agora Você não se destaca Eu não ando de bike Agora contra o idiota Seu fogo diz Te atropelo de moto Mota Vamos pra batalha Família Vamos mais Te atropelo de moto Te atropelo de moto Te atropelo de moto